As redes sociais, elas são um ambiente livre para divulgação de ideias, desde que essas ideias sejam verdadeiras, não sejam falsas. Então, tanto o candidato como o próprio cidadão, ele está livre para poder falar bem, falar mal de político, divulgar em suas redes sociais as suas ideias, o que ele pensa das eleições de modo geral. Agora, efetivamente, é vedado as notícias falsas. Isso será coibido pela justiça eleitoral.